No terceiro episódio a gente parou aqui, no terceiro episódio a gente parou aqui galera Caramba Eu tenho que sair deste lugar, velho Eu vou cavar pro lado, gente Não tem madeira por aqui A gente vai lá embaixo Mano, eu não vou descer aqui Não vou Não vou descer aqui, velho Sou cagão mesmo, não sou Vou falar tudo o que você quiser Você não é corajoso Mano, pra que isso? Look block Será que eu posso colocar no look block? Deve ser Eu não gosto pra fazer aqui Que isso? Parece que o molho está meio bugado Não dá pra ver direito Tipo esse bloco estranho aqui Mas é isso aí Aqui vamos passar as coisinhas aqui pra vir do monte Uma mesinha pra caramba Aqui eu tenho uma mesinha Cadê a mesinha? Opa Tem uma mesinha aqui 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 Uma mesinha Fazer uma crafting table Colocar Dois do lado, eu acho Nossa, que madeira estranha Pegar Pegar madeira normal Beleza Não, não é isso Pegar madeira normal Coloca aqui Ah tá A mesinha aí Olha o que é difícil Tem um frasco aqui Tem vários mobs estranhos Que eu nunca vi Petróleo de iron Você faz um desse aqui Que é de flor Que com a flor você faz isso Que é tipo uma roupinha Aí você vai fazendo Gostei disso aqui Próxima vez eu vou tentar fazer Acho que também pode ser mais forte Tem uma espada fortuna aqui Tá aparecendo As cabeças dos bichos Mano, será que tem portalgão? Portalgão Não sei como é que se fala Portalgão Gum Sei lá Acho que não Não tem Véio Essas coisas são mais fáceis Que machado é esse? Que machado Peraí De novo Esqueci Que machado é esse? Ah, acho que esse machado Isso ia quebrar A madeira toda Essa armadura O que ia fazer? É diamante Só que ela é diferente Mais bonita Mais rica Essa vale a pena fazer Isso aqui é de meteoro Mano Opa Nem cheguei direito Eu tô indo embora De esqueleto Eu vou embora daqui Uma tocha Que eu acho que já deve estar de dia Mano, esse foi o terceiro dia Sei lá Tchau 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 Tchau